E atenção cafeicultor, vamos acompanhar agora como fechou a cotação do café no mercado. Cotação do café. Oferecimento. Calcário Minasol. Quem compara, compra Minasol. Fertipar Sudeste. Há 25 anos ajudando o agronegócio do Brasil. Acero Agronegócios. Nova loja conceito Acero em Carmópolis. As melhores marcas e a melhor assistência de Minas. O café tipo 6, bebida dura, foi negociado a R$ 825. Já o tipo 7, bebida dura, fechou em R$ 794. O tipo 6, bebida riada, foi negociado a R$ 747. E o tipo 7, bebida rio, fechou em R$ 699. No mercado futuro, a cotação do produto com vencimento em dezembro fechou em R$ 185,75. Já o café Conilon, bica corrida, tipo 7,8, com até 13% de umidade e até 5% de broca, foi negociado a R$ 619,00 a saca.